808-Size เจche desce cheio desce me sapo Ecri Ecri Fuga de lança room o peire porque eu European Botei a Loucon na Barra lá chamei a outra porque eu to no temple Zero classical malandrona Memo tipo C Beace Tudo isso em back lac healing Por causa do tétil Deixei as tretas de lado Mal preguiça de ter que quebrar seus dãs Mais um pouquinho EML vai ter que ligar por teus parentes Usando dry fit, carburando dry Tartilografando no beat do Chris Enquanto o alvo apanha do Jaffa no FIFA E não é ficando rico, acumulando royalty no Spotify Não gosto de condomínio, tudo isso é lá de rico Sufri da hipocrisia, comprei a casa lá pra mim Montei, sonhei dormindo, hoje desci o shopping Com a sacola preta, mais um rolex pra mim Fuga de lança, arruma o peire porque eu tô no tédio Botei a loucô na barra lá, chamei a outra porque eu tô no tédio Zero graxinha, malandrona mesmo, tipo se Gasto tudo isso em back-lack por causa do tédio Não se cria des inimigos se eu treco de nove bala Na minha quebrada, pra essa fada é vala